Bom dia, nação rubro-negra, muito bom dia. Tô chegando nessa manhã de segunda-feira, feliz da vida, muito feliz e mais uma semana de paz. Nem tanto, né? Quarta-feira tem confronto flamengo-atlético-paranaense no Maracanã pela Copa do Brasil. Mas, quarta-feira, ainda falta dois dias, vamos falar do jogão de ontem. Flamengo acaba com a zica, de vez, joga a zica pra longe e vence o Havaí por 2x1 com dois gols de Pedro. Eterno Pedro, Pedro nos salva na hora certa. Tá difícil? Dá no Pedro. É, meu camarada, exatamente. Pedrão tá aqui, tá, tá arrebentando, tá fazendo gol. Ele faz de 2x2, irmão. Tem esse negócio, não. Tá difícil? Dá no Pedro, que é gol. Beleza? Bem, rapaziada, vamos lá. Vamos começar esse vídeo falando da tremenda confusão que Guilherme Varela causou no Dínamo, no seu clube lá na Rússia. Exatamente, meu camarada, o cara abandonou a concentração, não atende presidente, não atende ninguém e o seu empresário conseguiu falar com ele e disse que ele pode estar indo para o Flamengo. Bem, eu só acredito vendo, beleza? Bem, não sou a favor do que ele fez, não concordo em nada. Abandonar uma concentração para poder jogar em outro clube, quando você tem o direito de acionar a FIFA e encerrar o seu contrato por um ano, assinar contato com outro clube por um ano, é um desnecessário, mostrou que não é profissional e se ele de fato fez isso, que nós não temos prova, a gente ouve falar, né? Para mim, o que esperar de um jogador desse no Flamengo. Mas, vamos lá. Marcos Braz prometeu três novos com reforços antes da janela fechar. Lembrando, a janela fecha amanhã, terça-feira, dia 26, para a Copa do Brasil. Dia 30 para a Libertadores. E dia 30 do mês que vem, para o próximo... Dia 30 do mês que vem, para o Campeonato Brasileiro, beleza? Então, o Flamengo. Nós estamos aguardando aí a chegada de jogadores. E vamos ver o que vai acontecer entre hoje à noite e amanhã. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Bem, vamos falar desses reforços aí. O Flamengo prepara três novos reforços, podendo chegar ainda amanhã e já serem inscritos. Isso vai dar uma... vai ser uma zona total, meu irmão. Que bagunça que o Flamengo está arrumando. Mas vamos lá. Chegue, quem são esses reforços? Cara, não sei. Porque cada hora tem uma coisa. Mas, há rumores que serão o Wallace, Guilherme Varela, Quinteiro ou o Oscar. Você não sabe? Não sei. Depois do tumulto, do problema que o Wendel arrumou, ninguém tem certeza quem será os reforços. Estou sendo bem claro, não estou aqui para trazer mentira para vocês. Eu estou muito esperançoso que seja o Wallace, Quinteiro e um lateral direito. Pode ser o Varela? Pode ser o Varela. Pode ser um outro qualquer? Pode ser um outro. Oscar, cheque aí. Eu não queria mais o Oscar. Raciocina, custo-benefício, para jogar três meses. Ficaria muito feliz se fosse o Quinteiro. Muito, muito feliz. Bem, então é isso. Bem, Vidal. O que vocês acharam do Vidal? A estreia de Vidal. Eu gostei e muito. Vidal mostrou para quem veio. Senso de liderança. Organização. liderando seus amigos em campo. Vai aqui, vai ali, joga lá, vira bola. O maestro em campo. Orquestrando a sua banda. É, meu camarada. Eu gostei muito. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Mas lembra, o cara só jogou 15 minutos. E tem muito ainda o que fazer. Então, agora é sim, transar mais com o time, mais com o pessoal. Pegar mais ritmo de jogo. E aí vamos ver, de fato, do que o Oscar é capaz. Tecnicamente, todo mundo sabe que ele é muito bom. Mas vamos ver, em prática, no time do Flamengo. Beleza? Bem, acabou a zica. Graças a Dom Pedrão, acabou a zica. Vamos chutar a zica para longe. Bem longe. E o Flamengo está crescendo nos momentos certos. O Flamengo vira o jogo 2x1. Dois gols de Pedro. É, o Pedro é assim, meu irmão. Um gol é pouco. É de dois para lá. Só achando que está difícil. Chama o Pedro. Ah, meu camarada. Pedro é sinistro. Pedro é matador. O Pedro é matador. É, meu camarada. O Pedro está aqui. O Pedro está sinistro. Muito boa vitória. Pedro realmente é um jogador iluminado, meu camarada. Rapaz, o que perdeu de gol o Gabigol? O Gabigol perdeu pelo menos 4 gols feitos. Oportunidade de fazer o dele, ele teve. O Pedro teve e fez. Ah, mas o Pedro também perdeu o gol, mas deixou dois. O Gabigol perdeu 4 gols feitos. Pelo menos. Pô, está dizendo o quê? Estou dizendo que ele perdeu os gols. Somente jogou mal? Não, jogou mal. Dentro do que o Dorival propôs a ele, ele está jogando bem. Mas, entenda. Se é essa a função dele hoje, ele está jogando bem. Porém, para mim, para mim, ontem, foi a pior partida de Gabigol no Flamengo. Ele está jogando bem e foi a pior partida? Sim, pelos gols perdidos. Mas ele começou a jogada do gol. Ele corre aqui, ele vai ali. É muito esforçado o Gabigol. Mas ontem, para mim, se eu fosse dar uma nota a cada jogador, Gabigol ontem tomaria nota 6. Ponto. Mais nada. Pedro Évito Ribeiro. Que monstro. Monstro. Cresce na hora certa. E quando o Évito Ribeiro cresce, o Flamengo cresce junto. Arrascaeta. Outro monstro. Sem palavras. Que é outro que está crescendo na hora certa. Tem quem jogou mal? Tem quem jogou mal ontem. Para mim, não fez uma boa partida, né? Porque errou muito passe. João Gomes, mas jogou bem. Mas erra muito passe. Muito passe. Destrói bem, marca muito, mas... Ainda tem uma grande deficiência nos passes, né? Mateuzinho. Gente, não dá. Um time que quer ser campeão e tem como laterais Rodinei e Mateuzinho, não dá para engolir. Não dá para aceitar, beleza? Eu ainda prefiro o Rodinei. Podem falar o que quiserem, mas eu ainda prefiro o Rodinei. Mas, se um time quer ser campeão, não dá para ter esses dois no time, não. Lateral esquerda, Ayrton Lucas, não fez uma de suas melhores partidas, no meu modo de vista. No meu modo de pensar. O que eu vi ontem foi o Ayrton Lucas ontem... Hum... Um moderado. Bem na marcação, mas não apoiou bem. Também errou bastante passe. Estava inseguro em alguns momentos, né? Estava perdendo muitas bolas por querer sair jogando. Então, não me agradou ontem o futebol de Ayrton Lucas. A Zaga, se portaram bem. Santos, não assusta. Diego, entrou muito bem. Jogou bem. Só o grande problema do Diego hoje, para mim, ele roda muito com a bola, roda, roda, roda. Dibra muito para trás, tá? Esse é o grande problema do Diego hoje. Diego, giras. Senti muita falta de Thiago Maia. Muita falta. Construtor ali. Ele está no meio-campo carregando o piano também, construindo jogadas. Mas, de resto, o meio-campo foi bem. Gostei da estreia do Vidal. Mostrou que, de fato, é um líder. Vai organizar muito esse time do Flamengo em campo. Pedro, sem palavras. Jogou demais. Demais. Rodinei entrou muito bem no jogo. Mostrou serviço. Todo mundo já sabe. Não vai melhorar. É aquilo ali que o Rodinei joga. Nem melhor, nem pior. Apenas Rodinei. Beleza, pessoal? Dorival. Achei que fosse entrar com o time totalmente em reserva. Mas, ainda bem que ele entrou. Porque, se entra, não sei não, hein? Não sei, não. Mas, Fabrício. Fabrício. Bruno. Fabrício Bruno. Fez uma partida boa. Apesar de ter tomado o cartão amarelo desnecessário. A jogada era dele. Ele meteu a mão no peito do cara, na cara. Tomou o amarelo desnecessário. Pablo também não comprometeu. Jogou firme. Então, o time está se acertando. E o Flamengo está crescendo na hora certa. Espero que, ó, vá subindo, subindo, subindo. Vamos que vamos. Everton Cebolinha também entrou muito bem, né? Criou algumas jogadas, alguma dificuldade para o lateral ali. Foi para cima com as suas jogadas, né? E vai melhorar aos poucos. Vai melhorar. Não tenha dúvida. Beleza? Então, rapaziada. Tudo mais. É isso aí. Quero pedir a vocês que estão, que nos acompanham aqui, que ainda não são inscritos no canal, Botãozão Vermelho. Inscreva-se. Dá essa força para a gente, né? Conto com a sua ajuda, né? Quero também te pedir, deixe seu like. Começou a assistir esse vídeo? Deixe seu like. Dá essa moral. Ative o sininho de notificação. E compartilhe esse vídeo nos seus grupos no Facebook e no WhatsApp. Tamo junto. Valeu na ação. Por hoje é só. Um grande beijo e uma excelente segunda-feira. Uma excelente semana em nome de Jesus. Tamo junto. Fui. Valeu. Um grande beijo e 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 um